Dez pimentas de uma vez. Não! Mesmo um me assusta. Você não viu minha porção ainda. Cem pimentas de uma vez. Pesadelo! Controlem-se, meninas. Nós podemos lidar com isso. Agora eu vou mostrar a aula pra vocês. Isso é tudo. Acho que fiquei muito feliz. Muito cedo. Mônica, é a sua vez de sofrer. Se você insiste, Emma, tudo bem. Além disso, tenho uma ótima ideia. Eu vou fazer um coquetel. E vou beber rápido. Eu me pergunto o que vai acontecer com isso. Hum? Eu vou ligar na velocidade mais alta. Pronto. Espere, Mônica. Você esqueceu algo. Assim. É muito melhor. Bom apetite. Este guarda-chuva só atrapalha. Não é um ritmo ruim. Bravo. Agora haverá um incêndio. O guarda-chuva está pegando fogo. Show de fogo real, Mônica. Legal. Agora, Betty. Por que você me lembrou disso, Emma? Controle-se. Acredito em você. Vamos. Abre sua boca. Abre. Aqui está. Outra pimenta e outra. Suficiente. Parece que eu realmente exagerei. Que inconveniente ficou. Talvez mais um pouco. Obrigada, Emma. Estou cheia. Você pode pegar tudo pra você. Azedo. Eu quero olhar pra isso. Simples visão de tal montanha de limões faz meus olhos se contorcerem. Parem de rir, Betty. Inicia. Ai, minha boca. E todo o meu corpo ficou com queimbras. Vejo que você não está tão alegre quanto antes. Vamos, Mônica. Agora você. Meninas, acho que tem um passarinho aí. Não, ali. Onde o pássaro está? Acreditaram? Precisamos jogar tudo fora rapidamente. Ai, que isso? Leite. Limões? Ai, que azedês. Não sei como lidar com isso. Parece que sei de onde é. Vou descobrir. Vocês perderam algo. Devolvendo. Não valeu pena. Obrigada, Siozê. Não quero mais. Emma, não quero incomodar, mas agora é sua vez. Oh, não. Quanto suco azedo. Come, come, come. Aqui está um suplemento. Eu poderia ter feito isso sem a sua ajuda, Betty. Também quero participar. Bem, por sua causa, me transformei em um limão. Combina com você. Vejam. Uau, chiclete. Uau, eu gosto. Tem outra coisa. Gosto muito mais desse tamanho. Legal. Sinto que algo especial está esperando por mim. Não me enganei. Que chiclete enorme. Parem de conversar. Vamos começar. Hum, gosto de maçã. Eu gosto. vejo que a Mônica está seriamente empolgada. É hora de trazê-la de volta à vida. Oh, não. Há algo sólido aqui. Ah, uma aranha. Cuidado. Não poderia ter jogado em mim. O principal é retirar-se a tempo. Espero que o chiclete me anime. Oh, sim. Melhorou? Imediatamente. É uma estúdia tão feliz por Betty. Estava muito saboroso. Tenho certeza que meu chiclete está bem melhor. Veja só quanto tem. Sabor intenso de abacaxi. Hum, ótimo. É, mas você vai explodir em breve. Não se preocupe. Eu aguento. Vocês estão prontas para ver uma bola enorme? Então eu vou começar. Ficou legal, né? Eles podem até ser jogados com uma bola. Não consigo parar. Não aproxime de mim. Desculpe, não é minha culpa. Hum, que popit fofo. Uma pena que você só tem um. É melhor do que o meu nada. Emma está sem sorte. As mãos estão coçando. Eu preciso brincar com urgência com meu popit. O que é isso? Chocolate. Então eu posso comê-lo. Você precisa ser capaz de compartilhar, Betty. Já é tarde. Come tudo. O prato também é meu. Não esperava mais nada de você. Mônica, pode compartilhar comigo? O que mais? Parece que não pode ser comido. Estes são verdadeiros popits. Que legal. Uau! O que ela está fazendo? Paciência. Agora você verá tudo por si mesma. Um cubo de popiti. Este é um verdadeiro milagre. Bravo. Você simplesmente não entende nada sobre brinquedos legais. Parece que é pra mim. E aqui está o suplimento. Quero mais, mais, mais popites. Talvez eu consigo algo também. Eu sabia que eu me lagrei acontecer. Cheira gostoso. E marmelada. Eu não preciso desse cubo. Também quero doce. Pare isso. Tudo é meu. Tire suas mãos. Pronto. Estou indo embora. Bem, ok. Ainda temos algo sobrando. Vou levar isso também. Não posso acreditar. Eu tenho a menor porção. Estou chateada. Vamos ver o que eu tenho. É difícil contar, mas eu consegui. Dez palitos de goma. Significa apenas uma coisa. Tenho cem. Uau. Tantos. Uau. Você tem muita sorte. Gostaria de estar no seu lugar. Pare de olhar tanto para minha janela. Ok. Come o seu, Suzy. Sem problemas. Vou tentar esticar o prazer. Hum. Que cheiro. Eu amo. O sabor de morango. Meu preferido. Só apenas dez. Dez. Para mim. Melhor começo para o desafio. Que delícia. Você come, Suzy. Quero mais. Oh, não. Está vazio. Esqueci completamente que só tinha uma goma. Parabéns, Emma. Sua hora chegou. Espere um segundo. Preciso fazer algo. Zack, sai daqui. Suzy, pare de me empurrar. O que você tem aí, Emma? Eu fiz um palito comprido de goma. Veja como ficou legal. Agora posso começar a emparar. E isso resta muito pouco. Kenia, parabéns. Emma de parabéns. Isso é legal. Bom, estou pronto para assumir. Here we go. Então, por onde devo começar? Aproxime-se. Vou te mostrar como jogar a gominha janga-janga. Nada mal. Mereço uma recompensa deliciosa. Como isso é ótimo, eu amo esses jogos. É hora de dar o segundo passo. Suzy, é sua vez. Legal. Vou brincar com prazer. Vou tirar esse palito de morango. Não foi difícil. Eu fiz isso. Ótimo, Suzy. Parabéns. Essa agora é minha vez. Super. Eu escolho a marmelada azul. Sim. Peguei. Eu tenho. Legal. Hum, que gostoso. Obrigada, Zack. O direito de mover novamente volta pra mim. Preciso esticar corretamente os dedos. Serei extremamente cuidadoso. Não havia dúvida de que eu teria sucesso. É um desafio. E eu e a Emma aceitamos. Você não pode me contornar de qualquer maneira. Veremos. Sou um jang pro. Minha vez. Outra vitória. A torre já ficou muito instável. Estou com medo. Mas eu consegui. Viva! Vamos continuar. Meninos, vocês precisam me empurrar. Eu ando na ponta de uma faca. O que foi isso? Quem lançou um peixe em nossa torre? Está tudo estragado. Isso é um fracasso. Tenho que encontrar quem fez isso. Espere. O Zap está vindo. Isso mesmo. Enquanto isso, comeremos sua geleia. Ótima ideia, Sisi. Apoio você. É isso. Terminei meu peixe. Agora você. Ninguém sabe de quem é esse. Talvez o seu. Não você tem seu próprio peixe. Então, seu, Ed. Vejo que o seu prato está vazio. Está tudo claro. Estou certo. Vamos lá, Zaca. Eu simplesmente joguei este peixe fora. Bem, estou desenvolvendo para você. Não vale a pena. Poderia ter guardado para você. É isso. Eu já descobri. Onde está a minha geleia? Não vimos nada. Aconteceu de estar na minha boca por acidente. É impossível deixar vocês por um minuto. Biscoito de açúcar. Hum, como é fofo. E também é muito gostoso. Sisi, olha que porção enorme a Emma tem. Isso é certeza. Não pode ser comparado com o seu. Há uma centena de biscoitos aqui. Como tenho inveja de você, Ken. Ei, você viu isso? O tempo. Parece que vamos ter que nos apressar. Isso não. Eu tenho muitos cookies. Eu e Zack tivemos mais sorte. Por mais estranho que pareça, eu sei cortar uma estátua. Você precisa prender o cabelo e ir muito afiado e com certeza vai me ajudar. Agora vou provar para vocês. Na minha opinião, preciso tentar melhor. Sisi está apresentando bons resultados. Tenho que me apressar. Não há tempo para sentar. Olha que engraçado. Parece um óculos. Zack, não quero estragar seu humor, mas temos muito pouco tempo. Está certo, Sisi. Obrigado por me lembrar. Vou tentar mastigar tudo o que for desnecessário. Uau, você parece estar fazendo isso bem. Sim, eu fiz isso. Aqui está, portanto, estou ficando para trás. Devemos mover nossas mandíbulas. Um triângulo está quase lá. É isso, terminei. Fiz isso. E eu já tenho uma segunda estrela. Se eu não pensar em nada, com certeza vou perder. Felizmente, tenho uma ideia. Sensor de movimento incluído. Verificando espaço. Oh, no, Sisi, é o fim. Sente-se e não se mexa. Sensor de movimento incluído. Examinando espaço. Ninguém tem permissão para se mover até que eu corte todos os cortadores de biscoitos. Que regras estranhas. Nunca ouvi antes. Restam só novas regras e você deve segui-las. Deixa-me lembrar que o sensor de movimento está ligado. Ninguém pode se mover enquanto eu coleto triângulos. Mas o tempo vai acabar e ainda não temos nada pronto. Seja paciente. É pouco. Resta até final do jogo. Oh, no, Sisi. Parece que falhamos na missão. Não é justo. O que vocês fizeram? Todas as minhas estão quebradas. Isso não. Eu cortei por tanto tempo. A justiça triunfou. Serve-se, Emma. Ok. Também um bom final. Nunca pensei que um balde pudesse conter tanta pipoca. Também colorido. Isso é boa sorte. E você, Zack? Meia porção. Um pouco é muito. Estou satisfeito. Bem, descobri que peguei os lamentáveis migalhos. Um grão só. Mal consigo ver. Alguém parece estar preso. Ele é medo de escuridão. Ajuda. Tire esse balde de mim. Não é tão fácil. Segure firme, Sisi. Vamos, Zack. Acredito em você. Ah, meu garoço de pipoca. Vou pegá-lo. Bingo. Consegui. Hum, que delícia. Delícia por você, Sisi. Mas pena que não tenha mais nada aqui. Não preciso de balde. E eu ainda tenho uma porção inteira. Olha que trouxe. Esse canudo vai ser muito conveniente pra eu comer pipoca. Uau, como uma mangueira. De aspirador de pó. Estou quase pronto. Apenas grãos não abertos permaneceram no fundo. Que nojento. Eles não são saborosos. Você deve ter um pouco mais de cuidado. Pode se sufocar. Já engasguei. Não é nada engraçado. Acho que já sei o que fazer com esses grãos. Eles vão servir pra mim. O que você está fazendo, Zack? Não! Dói! Você que pediu, Emma. Agora é sua vez, Sisi. Veja os grãos. Ainda foram múteis pra mim. Terminei. Só você sobrou, Emma. Ainda estou à frente. Para começar, só quero experimentar. Vou pegar a pipoca de caramelo vermelho. Hum, divino. Tão doce, vou continuar no mesmo esquema de cores. Gostaria de ter pipoca vermelha, mas acho que... Nada perdido, Zack. Você tem uma ideia? Esta é uma bola de boliche. Ele nos ajudará a conseguir. Você acertou. Eu jogo muito bem. Já aconteceu. Acertei no alvo. Minha pipoca está caindo. Conseguimos! A pipoca! Chuva! Nunca vi isso. Mas essa é minha pipoca. Não queria desmontar. Isso tudo é culpa sua, eu sei. Não toque na minha pipoca. Ninguém deve comer. Sou eu. Um pacote de Pringles, nada mal. Devemos ver rapidamente o que está dentro. Apenas um chips? Isso é um fraude. Talvez haja algo mais no banco? Espero que o conteúdo na minha embalagem não me decepcione. Vamos ver quantas fichas? Uau! Dez! Excelente! Tenho certeza de que... Sem chips caberão em tal pacote. São tantos que nem entraram. Incrível! É incrível! Nossas porções são uma nota de oceano. Estou muito satisfeito. Vamos lidar com todas as pequenas coisas primeiro. Isso parece... Chato, Zaku. Não é minha culpa. Eu tenho um som, mas eu sei como saborear melhor. Vou colocar o molho. Legal. Assim? É maior. Hum, divino. Eu sou um gênio. Chips de chocolate combina com molho de chocolate. Inventou bem. Ai, como eu quero continuar. Mas infelizmente não tenho mais nada. Esqueci. Emma está em seu repertório. Agora você, Stuse. Também quero adicionar calda de chocolate. Dê pra mim, Emma. Meu molho? Ok. Pegue. Muito obrigada. Vou usá-lo para construir um torre de chips. Veja. O molho cola perfeitamente, mas parece que isso não é suficiente. Mas essas são minhas fichas. Tire suas mãos, Stuse. Eu sempre soube que você é muito gananciosa. Mas tudo bem. Hum, que apetitoso. Ai, crocante. Um sabor divino. Aconselho para vocês comer. Experimente, meninos. Confiamos em você com prazer. Uma pena que todas as coisas boas terminam tão rápido. E eu estou feliz por isso. Stuse me deu um molho de chocolate. Hum, que mais, embora se você realmente quer. Claro que não posso recusar. Eu vou abrir. Pegue, Zack. Da próxima vez, você não vai ficar ganancioso. O que você fez? Não estou enxergando nada. Amiga, foi boa. Imagina, Emma. Eu sei fazer isso. Por que entrei na jogada de vocês? Alguém decidiu comer minhas batatinhas fritas. O que vocês fizeram? Por que estão deitados na mesa? Achamos que você não se importaria. Ou você é contra. Na minha opinião, Stuse explicou claramente que você precisa ser capaz de compartilhar. O que, o que? Como? Senão vocês não vão me deixar em paz. Como disseram nossos heróis, todas as coisas boas chegam ao fim. E nosso vídeo, infelizmente, não é exceção. Mas não se chateia. Depois de despedida, com certeza vai ter um próximo encontro. E vai acontecer muito em breve. Enquanto isso, assistam outros vídeos de Multidoo. Eles alegram perfeitamente. Tchau, tchau.